O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor, me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto valido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar, vitórias e conquistas me fez alcançar. Mais um meu troféu será lá no céu, o abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu será lá no céu, o maior troféu é saber que um dia, no corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mais um meu troféu será lá no céu, o abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu será lá no céu, o maior troféu é saber que um dia, no corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, 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 para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, 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 ale Aleluia Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é só ver que um dia No corão celeste eu irei cantar A eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é só ver que um dia Cantar, na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Então dá um glória gostoso pra Jesus aí Eu vou dar um glória gostoso quem é que sabe o dia e hora que Deus tem pra coroar, pra coroar com vitória afete alguém, pra obter algo como sucesso, o ser humano escala um processo mas com Deus é diferente, ele muda sua história, irmão de repente com Deus é de repente, você já fez tudo que o médico lhe pediu essa eternidade, o mérito dele lhe impediu ao obter algo como sucesso, o ser humano escala um processo mas com Deus é diferente, ele cura o doente, irmão de repente com Deus é de repente reunidos quinhentos crentes no lugar, reunidos nem todos poderão ficar quase cento e vinte foram insistentes e provarão de Deus o sol de repente, de repente, o vento de repente impertuoso invadiu o ambiente e todos falavam línguas diferentes o espírito encheu toda aquela gente, adore crente, dê glória aí vai! de repente, Deus pode agir, esse Deus ninguém segura de repente, a linda cura e dá vitória, pra quem insistir? de repente, vamos sumir, e pra glória vamos sumir adorando Deus é vivo, o cordeiro que está vivo de repente, resgáremos sumir, é de repente, é de repente o negócio com Deus é diferente que Deus bate na vida do crente pra obter algum bom sucesso o ser humano escala um processo mas com Deus é diferente, ele cura o doente irmão de repente, quem crê? quem crê que com Deus é de repente? levanta as mãozinhas pra cima e cata comigo reunidos quinhentos crentes no lugar reunidos nem todos poderão ficar quase cento e vinte foram insistentes e provarão de Deus o som de repente, de repente, o vento perreste infertuoso invadiu o ambiente e todos falavam línguas diferentes o espírito encheu toda aquela gente agora em frente, devolha aí de repente, Deus pode agir esse Deus ninguém segura de repente, a gente cura e da vitória tem que insistir de repente, vamos subir e pra glória vamos subir adorando Deus ao vivo o cordeiro que é só vivo de repente, estaremos ali levanta as mãos vem em cima comigo que Deus age na vida do crente e de repente, é de repente o negócio com Deus é diferente e de repente, é de repente que Deus age na vida do crente 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 a glória gostosa que os céus ouvirem quem tá sentindo Deus aí, meu irmão? Aleluia! É de repente, é de repente o negócio com Deus é diferente é de repente, é de repente que Deus age na vida do crente mais uma vez é de repente que Deus age na vida do crente e o negócio, irmão? é de repente, é de repente é de repente que Deus age na sua vida do crente aleluia! é de repente, é de repente Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar a mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz da pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo verso agora está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma E traz na pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta Que os degraus Esse sol vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz Pro universo ao fim Eis que um novo vencedor Está chegando aí E vai impactar o mundo Com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigante Teus desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória 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 Quando a última trombeta o anjo tocar Anunciando a volta do filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar nas asas do universo Nos encontraremos em corpo de glória Em uma só voz a igreja dirá Tragada foi a morte pela vitória E a igreja pra dará bem alto Onde está a morte, a tua vitória Onde está o inferno, o teu agrinhão Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão A terra vai entrar na fase da tripulação As reações em cadeia gera uma teia Transformando empresa à população O magma da terra superaquecido Cria terremotos e acende os rupões As placas nectônicas se movimentam Causando maré mortos e destruições As bombas nucleares feitas de glutônio Irão destruir a camada de ozônio Escondem este planeta aos raios do sol Vulnerável quanto um peixe no ozão A terra que hoje canta vai estar mais triste Vai gemer e chorar No Apocalipse No Apocalipse Se quem está na terra Vai entrar em guerra Pela própria vida No Apocalipse Se a terra tem Este mundo gêmeo Com a ferida Que a igreja falou Almeçar a humanidade Subdividida Filho para um lado E a mãe para o outro Sem direito ao adeus Na hora da partida No Apocalipse No Apocalipse Se a dor vai ser grande A lua, a cor do sangue Revela a tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar Porque mais forte Que o sol brilhava A igreja E Jesus levou No arrebatamento A glória em descontrole Chora a natureza Sem o chão da terra Sem a luz do mundo E a humanidade toda Estará indefesa Mas no Apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Mas no Apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Merecer aquele que é fiel A igreja estará no céu E o sol com a luz do sangue E o sol com a luz do sangue E o sol com a luz do sangue Vulnerável quanto o peixe No anzol A terra que hoje canta Vai estar mais triste Vai gemer e chorar No Apocalipse No Apocalipse Se quem está na fé Vai entrar em guerra Pela própria vida No Apocalipse Se a terra tem E esse mundo Gemicou uma ferida Que a igreja causou Ao deixar a humanidade Subdividida Filho para o lado E a mãe para o outro Sem direito ao adeus Na hora da partida No Apocalipse No Apocalipse Se a dor vai ser grande A lua corta o sangue Revelar tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar Porque mais forte Que o sol brilhava A igreja E Jesus levou O arrebatamento Agora em vez Controle Chora a natureza Sem o sol da terra Sem a luz do mundo E a humanidade toda Estará indefesa No Apocalipse Se a dor vai ser grande A lua corta o sangue A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Merecer aquele que é fiel Mas no Apocalipse A igreja estará no céu Por que Deus não deixa Merecer aquele que é fiel Por que Deus não deixa Merecer aquele que é fiel Aquele que é fiel Merecer aquele que é fiel Merecer aquele que é fiel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Maranata, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou carregar a minha cruz até o dia que o Senhor me chamar Eu vou seguir o meu Jesus, Teu nome vou lá, Teu nome vou lá Eu vou carregar a minha cruz até o dia que o Senhor me chamar Eu vou seguir o meu Jesus, Teu nome vou lá, Teu nome vou lá Eu vou seguir louvando, meu nome adorando Quero Deus morando em mim, numa adoração sem fim Eu vou seguir louvando, meu nome adorando Quero Deus morando em mim, numa adoração sem fim Eu vou carregar a minha cruz até o dia que o Senhor me chamar Eu vou seguir o meu Jesus, teu nome pula, teu nome pula Eu vou carregar a minha cruz até o dia que o Senhor me chamar Eu vou seguir o meu Jesus, teu nome pula, teu nome pula Ful over, full over, full over Ful over, full over, full over Oh, 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 oh Oh, 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 oh Outra vez A vida te fez ir se adaptando a suportar calado O que ninguém aguentaria nem gritando Olha você aí tirando forças de onde não tem Oh, 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 oh De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande e não divide com ninguém Você é forte, mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos teus planos Mas o que fere também ensina a viver É na fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você Em você Quem tiver adorado Não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso E a voz que ainda embarca quando quer cantar E mesmo assim você não pode adorar Os olhos embaçados, mas tá aguentando Entre os solos e o choro está se superando Crendo que amanhã o dia mal passou E que a promessa é bem maior Do que essa momentânea De pouco a pouco você se tornou alguém O fardo é grande e não divide com ninguém Você é forte, mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos teus planos Mas o que fere também ensina a viver É na fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você Quem tiver adorado Não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso E a voz que ainda embarca quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados, mas tá aguentando Entre os solos e o choro está se superando Crendo que amanhã o dia mal passou E que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso E a voz que ainda embarca quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados, mas tá aguentando Entre os solos e o choro está se superando Crendo que amanhã o dia mal passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor A promessa é bem maior Do que essa momentânea dor É bem maior A promessa é bem maior É bem maior Do que essa momentânea é bem maior Do que essa momentânea é bem maior Do que essa momentânea é bem maior Ele virá Com grande glória Ele virá Só pra livrar a Israel O cavaleiro descerá Ele virá E só do mal se pisar Ele não se grão em cruz Ele é o da tribo de Judá Ele virá Com grande glória Ele virá Só pra livrar a Israel O cavaleiro descerá Ele virá E só pro monte pisará Ele é o Senhor O rei dos reis Ele é o da tribo de Judá A festa está preparada A noiva ansiosa está O céu vai soar A trombeta E os salvos irão para o lar Mas depois do arrebatamento Ai daquele que aqui fica Te revelará o anticusto Então Israel Então Israel Ao Senhor O Senhor Amará Ele virá Com grande glória Ele virá Só pra livrar a Israel O cavaleiro descerá Ele virá E só do mal se pisará Ele é o Senhor O rei dos reis Que irão da tribo de Judá Em meio ao grande tormento O homem se revelará E naquele exato momento Ao mundo ele enganará Em Jerusalém, o anticristo A adoração exigirá Então sobre o cavalo branco Jesus vai descer e a serpente esmagar Ele virá e sobre o monte pisará Ele é o Senhor, o rei dos reis Ele é o lugar vivo de Judá Ele virá, ele virá E todo o olho o verá Ele virá e todo o olho o verá Sim, todo o olho o verá Diante da glória do Senhor Todos terão que se prostrar Sim, todo o olho o verá Sim, todo o olho o verá Ele é o guarda de Israel Todos terão que confessar Sim, todo o olho o verá Sim, todo o olho o verá Diante da glória do Senhor Todos terão que confessar Sim, toda a língua encolverá Sim, toda a língua encolverá Ele é o guarda de Israel Eu sei que o rei dos reis O Senhor, a igreja me virá Só pra livrar o povo seu Sobre o monte pisará Eu sei que ele virá É o anticristo vencerá Ele é o Senhor, o rei dos reis Leão da tribo de Judá Ele virá Com grande glória, ele virá Só pra livrar a Israel O cavaleiro vencerá Eu sei que ele virá E sobre o monte pisará Ele é o Senhor, o rei dos reis Leão da tribo de Judá Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Ah, 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 ah Assim, ó Bem animado pra Jesus, vai Lá em cima, assim, ó Acredito na promessa Sei que ela vem de Deus O mundo aqui não me interessa Sou o cidadão do céu Do céu Com meu Deus eu vou soltar muralhas Com meu Deus vou derrubar gigantes Desse mundo tão amargo e escuro Eu sou o sal do mundo Se não dou conta dessa guerra Ele manda o seu anjo forte Com ele não tem batalha perdida Vitória garantida Pelo sangue de Jesus De Jesus Eu vou lá dentro do rio Eu vou saltar dos montes Vou erguer bem alto Nas minhas mãos Eu vou cantar bem forte De um milho da vitória Chegar em Sião Chegar em Sião Chegar em Sião Chegar em Sião Quem é cidadão do céu? Dá um grito Acredito na promessa Eu sei que ela vem de Deus O mundo aqui não me interessa Quem é você? Sou o cidadão do céu Do céu Com meu Deus Com meu Deus eu vou soltar muralhas Com meu Deus vou derrubar gigantes Quem vai derrubar gigantes aqui? Eu sou o sal e luz E se eu não dou conta dessa guerra Ele manda o seu anjo forte Com ele não tem batalha perdida Vitória garantida Pelo sangue de Jesus Jesus Joga o meu bracinho comigo assim ó Eu vou valendo o rio Eu vou saltar dos montes Vou erguer bem alto Nas minhas mãos Eu vou cantar bem forte O milho da vitória Até chegar em Sião Chegar aonde? Chegar em Sião Chegar em Sião Vai sim comigo Chegar em Sião E se eu não dou conta dessa guerra Ele manda o seu anjo forte Com ele não tem batalha perdida A vitória garantida Percego de Jesus E Jesus Eu vou valendo o rio Saltar dos montes Vou erguer bem alto As minhas mãos Perce as mãos assim ó Cantar bem forte O milho da vitória Até chegar em Sião Chegar em Sião Assim ó Chegar em Sião 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 Aplauda Jesus Quem vai chegar em Sião Deus abençoe Ouve comigo Com toda a tua alma Com todo o teu ser Eu sou melhor Eu sou melhor pra Deus Essa noite Eu sou melhor pra Deus São Deus Exatamente Em Adoração Dignas-te no louvor Louve e perigo Majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Minha adoração Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Tu és como o rio E os jaguazinhos E os jaguazinhos Flui dentro de mim Désima não se alcança Ponte inesgotável Ponte inesgotável Trazida ao coração Como o rei da vida Quero Te adorar Minha alma canta a Ti, Senhor Em adoração Dignas-te louvor Majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Eu me rendo a Ti Como o rei da vida Quero Te adorar Minha alma canta a Ti Amor, ó Senhor 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 Dignas-te louvor Majestade, majestade santa Meu prazer é te louvor Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Amor, ó Senhor Amor, ó Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar Amor, ó Senhor Amor, ó Senhor Amor, ó Senhor Amor, ó Senhor Adoro, ó Senhor Adoro, ó Senhor Adoro, ó Senhor Adoro, ó Senhor Amém. 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 Igreja que quando adora toca os corações Igreja que não tem por preciosa a sua vida Igreja que a Deus se consagra e se santifica Igreja que é edificada sobre a roça pra vencer Pois contra ela as portas do inferno não vão prevalecer Eu faço parte da igreja que ainda canta, ainda prega, ainda adora, ainda ora e se põe de pé É testemunha do Deus vivo, experimenta o impossível, põe no chão o seu joelho e usa sua fé Eu faço parte da igreja que ainda chora e repeta, porque dizem não é vigente, vem com a prisão Não vende o trono, não entrega sua coroa e não baixa sua cabeça pra o inferno e pra oposição Eu faço parte da igreja que não toca a aliança, tem no peito a esperança de encontrar Jesus Eu faço parte da igreja que ainda deixando a aliança, tem no peito a aliança, tem no peito a ferro eLS Pois é. Vitorioso, o seu nome é Jesus É o único poderoso pra salvar Comparável, sua glória não tem fim Regente do universo, soberano É o princípio e o fim É a pedra angular Toda criação existe para o adorar Ele é a obra-prima que desceu do Pai A riqueza da glória O tesouro do céu É a fonte de milagres Que emana santidade Ele é o rei da glória Rei da glória Unipotente Seu poder não tem limite É o único poderoso pra salvar Incomparável, sua glória não tem fim É o rei dos reis, soberano e exaltador É o princípio e o fim É a pedra angular É a pedra angular Capaz de abrir o livro E o céu Ele é a obra-prima que desceu do Pai A riqueza da glória A riqueza da glória O tesouro do céu É a fonte de milagre É a fonte de milagres Que emana santidade Ele é o rei da glória 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 Ele é o autor da vida Príncipe do céu O salvador do mundo O pastor fiel Seu cheiro Seu cheiro É a essência Que vem de Deus Ele é o rei da glória Rei da glória Rei da glória Rei da glória Ele é o cordeiro revelado Intronizado Ele é Deus Ele é Deus E os anjos lá no céu Se mostram Para o reverenciar E o universo em harmonia O glorificar Ele é o Deus desconhecido Que em Atenas Ele é o Deus Ele é o Deus Ele é o Deus Ele é o Deus Rei da glória 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 Esse é o meu rei Magnificado Ele é o meu rei Exaltado A glória Ele é a obra-prima que desceu do Pai O Pai Uma mesa, uma cadeira, um profeta, um pouco de azeite Um reino para ser reinado Quem será que vai assentar nessa cadeira Junto com todos na mesa quando Ele chamar? Quem será que vai assentar nessa cadeira Junto com todos na mesa pra comemorar? Oh, 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 oh Ele está no anonimato, rasgando ursos, matando leões Ele vai impactar o mundo, ele é diferente Ele é de guerra, ele é insistente O seu nome vou anunciar Ele tem palácio, tem reinado pra reinar Eu encontrei ele no campo pra sentar Ele tem soldados, armaduras pra lutar Mas como uma pedra e uma funda ele não é Pode ser você, no anonimato Foi todos esquecidos, mas por Deus vai ser lembrado Pode ser seu nome que ele vai anunciar Tu foste separado, escolhido pra reinar Eu encontrei Davi Estava lá no campo entre as ovelhas com uma arpa Em suas mãos a me adorar Eu encontrei O nome dele é Davi Pode ser seu nome que ele vai anunciar Ei, Davi Achei a Davi, achei a Davi Pode ser seu nome que ele vai chamar aqui Achei a Davi Achei a Davi Pode ser seu nome que ele vai chamar aqui Achei a Davi Achei a Davi Pode ser seu nome que ele vai chamar aqui Achei a Davi Achei a Davi Pode ser seu nome que ele vai chamar aqui Vou chamar pra honrar, vou chamar pra cumprir Vou chamar pra realizar o que prometi Só vou sentar na mesa depois que eu te ungir Senta aqui, Davi, senta aqui, Davi A mesa está posta, Samuel vai te ungir Senta aqui, Davi, senta aqui, Davi O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir Meu Deus vai te usar, meu Deus vai te levantar Ele te encontrou, a tua história, Davi O meu Deus mudou Senta aqui, Davi, senta aqui, Davi A mesa está posta, Samuel vai te ungir Senta aqui, Davi, senta aqui, Davi O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir Senta aqui, Davi, senta aqui, Davi A mesa está posta, Samuel vai te ungir Senta aqui, Davi, senta aqui, Davi O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir Vai cumprir Tua história, Davi Meu Deus mudou Pode se assentou, pode se assentar nessa cadeira, junto com todos na mesa Pra comemorar Davi Comemora, Davi Comemora, Davi Você tem promessa do teu Deus Aleluia Senta aqui, Davi Senta aqui, Davi Senta aqui, Davi A mesa está posta, Samuel vai te ungir Senta aqui, Davi Senta aqui, Davi O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir Senta aqui, Davi Senta aqui, Davi A mesa está posta, Samuel vai te ungir Senta aqui, Davi Senta aqui, Davi O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir Senta aqui, Davi Senta aqui, Davi A mesa está posta, Samuel vai te ungir Senta aqui, Davi Senta aqui, Davi A promessa de Deus, não do homem A promessa dele não volta vazia, não Não se turba o vosso coração, não Senta aqui, Davi Confia no teu Deus e descansa, coloque nele a esperança Senta aqui, Davi Ele não é um homem para que linda E nem um filho do homem para que se arrependa Senta aqui, Davi Ele vai cumprir a promessa Ele vai cumprir a promessa Senta aqui, Davi Senta aqui, Davi A mesa está posta, Samuel vai te ungir Senta aqui, Davi Senta aqui, Davi A mesa está posta, Samuel vai te ungir Senta aqui, Davi Senta aqui, Davi O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir Vai cumprir Tua história, Davi O meu Deus mudou Pode se assentar nessa cadeira junto com todos na mesa Pra comemorar Pra comemorar Comemora aí Davi de Deus Você tem promessa Tua história, Davi Tua história, Davi Tua história, Davi O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas ele clama e Deus atende Lhe proteste, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar da cinza se dupor Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a de falar Ele é mesmo o escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer E já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá com briga da palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver se aço brilhando em você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar, ele é mesmo escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai entrar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel 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 Sabor de Deus Na hora de Deus Jesus descerá Como um raio reduzente Que explora o nome de Jesus Cristo descerá Aquele que é vaso já transporta Na glória, no poder e na noção O Espírito de Deus Em movimento Os anjos vão entrando em ação Tomando a vida imortal Transformando com um toque sobrenatural Nossos carnes, sangue, pele e coração Quando em corpo glorioso Deus me transformar Nada neste mundo me impedirá Te subir no ar Com asas de anjos E corpo de luz Em algum lugar nos ares deste céu azul Encontrarei aquele que morreu na cruz Diante dos salvos Diante dos anjos Direi a Jesus Deus 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 Como é grande o meu amor por ti Deixa, Senhor, declarar para o céu o quanto eu te amo Deixa, oh, deixa, deixa eu te falar o meu amor Deixa, oh, deixa, deixa eu te dizer que sou teu adorador Quando em corpo glorioso Deus me transformar Cada nesse mundo me impedirá De subir no ar com asas de anjos e corpo de luz Em algum lugar nos ares desse céu azul Encontrarei aquele que morreu na cruz E diante dos anjos, diante dos anjos Direi a Jesus Deixa, oh, deixa eu te dizer que eu te amo Que há muito tempo sonho Olhar dentro dos teus olhos O que dizer te adoro Deixa eu beijar o rosto santo De quem enche o pó o meu pranto Na ternura de um sorriso Ver o paraíso Deixa, Senhor, te falar Como é grande o meu amor por ti Deixa, Senhor, declarar para o céu o quanto eu te amo Deixa, oh, deixa, deixa eu te falar Deixa, oh, deixa eu te falar o meu amor Deixa, oh, deixa eu te dizer que sou teu adorador Deixa, oh, deixa eu te dizer que sou teu adorador Deixa, oh, deixa eu te dizer que sou teu adorador Deixa, deixa eu te falar o meu amor Deixa, oh, deixa eu te dizer que sou o teu adorador Deixa, oh, deixa o Senhor Deixa eu te falar o meu amor Deixa, oh, deixa eu te dizer que sou o teu adorador Deixa eu te dizer que sou o teu adorador Deixa eu te dizer que sou o teu adorador Para que Jesus possa fazer algo novo Levantar o caído da nossa casa Assim como fez na casa de Jairo Ele precisa remover algumas coisas velhas No caminho do milagre, coisas que ainda sangram Depois que ele fizer isso, ele vai falar Jairo, a sua filha não está morta Ela apenas dorme Jairo clama de joelhos Oh, Senhor, visita agora minha casa Imploro Minha filha faleceu Mas eu creio que o milagre está no toque seu Mas a menina só adormeceu Foi tudo permissão de Deus Para Cristo reviver a fé De morrer Enquanto Cristo caminhava Em direção àquela casa Alguém interrompeu Era uma mulher sangrando Há doze anos por ela Ninguém intercedeu Mas ela não adormeceu Além da cura Recebeu O milagre Deus quer colocar de pé Uma geração que ainda aclama Levanta e anda E depois abrir os olhos Dos enfermos que estão na cama Só a fé tem o poder De interromper o mestre Uma cura Só um detalhe O milagre que acontece Necessário é morrer Coisas velhas Mas novo acontecer Um milagre está passando Alguém que intercede Pela sua casa Já vem gente aqui tocando E o mestre perguntando Quem me surpreendeu? Vale agora pela fé Fui eu Não espere você Não morreu Reagir Deus quer colocar de pé Uma geração que ainda aclama Levanta e anda Levanta e anda E depois abrir os olhos Dos enfermos que estão Na cama Só a fé tem o poder De interromper o mestre Uma cura só um detalhe O milagre que acontece Necessário é morrer Coisas velhas Para os que estão na cama Para os que ainda sangram Para os que se acham sãos Mas enfermos ainda são Ele vem com o milagre Ele vem para os enfermos Não espere ele tocar Vai tocar nele primeiro Mas se você não tocar Porque em ti não restam forças Ele vai até você Preciso de um milagre Além da cura Quero meu milagre Além da cura Não basta estar de pé Preciso ouvir Pai em paz A fé salvou Você Deus quer colocar de pé Uma geração que ainda aclama Levanta e anda E depois abrir os olhos Dos enfermos que estão na cama Só a fé tem o poder De interromper o mestre Uma cura só um detalhe Pro milagre que acontece Necessário é morrer Pois as velhas Para o novo acontecer Deus quer colocar de pé Uma geração que ainda aclama Levanta e anda Uma geração que ainda aclama Levanta e anda Levanta e anda Deus quer colocar de pé Uma geração Geração que clama Levanta e anda Geração 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 Que clama Geração 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 Quando o povo do Senhor está louvando Adorando Exaltando Deus abriu os céus E faz cair sobre o seu povo A sua glória Uma chuva de vitória Com sabor de mel Nem vai passando Parando Que colhendo Derrubando Ai meu Deus Que alegria é essa Quanto mais o povo O ouvido Grita Ao som se identifica Vai virando E festa E festa Parece mesmo Que a gente voltou No tempo Parou naquele momento Entre Salomão Levantava junto o céu E adorava O Senhor manifestava Sobre a multidão Voltando no campo real A gente sente Que o Senhor está presente Aqui neste lugar Se a gente levantar As mãos do céu E adoraram Nosso Deus Ele vai derramar Vai derramar Vai derramar Vai derramar Assim ó Vai derramar Vai derramar Vai derramar Derrama, 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 der De acordo na visão uma escada Que a terra só ligava que coisa mais linda E sobre aquela escada ele contemplava Anjos que ali estavam descendo e subindo Estou sentindo que aqui também tem anos E estão sobrevoando essa multidão Estão olhando quem está glorificando O vaso cheio da unção A Bíblia diz que o Patera Isaías Também viu certo dia um sublime trono E sobre ele o Senhor se assentava Glorificava, louvava o seu nome assim O Deus é terra, é a glória em todo lugar Se a gente levantar as mãos do céu E vai, levanta as mãos E vai, vai derramar, vai derramar 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 Derramar, derramar, derramar Derramar, derramar, derramar Derramar, derramar Derramar, 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 derramar Derramar, 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 derramar No bateu do coração da glorificação No nome de Jopá Deus vai abrir o céu e derramar a chequenada O ritmo da banda na corde da canção No bateu do compasso No bateu do coração da glorificação No nome de Jopá Deus vai abrir o céu e derramar a chequenada Vai! Derramar a chequenada 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 Olha a chequidade de Deus, deixa ela ir Disseram que eu não ia conseguir, disseram que os meus sonhos acabarão ali Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram Me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento E naquele lugar, sozinho, fiquei humilhado, desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei, na cidade vou ver Entrar, pra me buscar Eu vou me achantar, a mesa do rei Eu vou comer, na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber, que foi confiado assim Eu vou receber, as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida, foi levada É assim, quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei, na cidade vou ver Entrar, pra me buscar Eu vou me achantar, a mesa do rei Eu vou comer, na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber, que foi confiado assim Eu vou receber, as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida, foi levada É assim, quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece Eu vou me assentar, a mesa do rei Eu vou comer, na mesa do rei E todos que me humilharam E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber, que foi confiado assim Eu vou receber, as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida, foi levada É assim, quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece É assim, quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece Disseram pra você que não tem jeito não A tua esperança já está no chão Os inimigos já riram de ti Alguém falou que este era o teu fim Disseram que a tua história terminou Você já fez de tudo pra se levantar Mas tudo deu errado e aí você está Em meio a este vale na escuridão Só Deus conhece a dor deste teu coração Você não tem palavras mais nem pra orar Mas hoje Deus vai dar basta nesse vento Esse mar vai se acalmar Ele contempla a sua dor Teu sofrimento Chegou o tempo de cantar De cantar Esse vento Deus vai repreender As barreiras hoje vão se romper A vitória já é sua A vitória já é sua pode acreditar Eu já dei gratão na glória Comecei a louvar Você falou que estava só Em meio a multidão Mas o Senhor tem te guardado Na palma da mão E quem falou que você jamais Eu seria Vai saber que o mais Deus É maioria Você mais Deus É maioria Você já fez de tudo pra se levantar Mas tudo deu errado e aí você está Em meio a este vale na escuridão Só Deus conhece a dor deste teu coração Você não tem palavras mais nem pra orar Mas hoje Deus vai dar o basta nesse vento Esse mar vai se acalmar Ele contempla a sua dor Seu sofrimento Chegou o tempo de cantar De cantar Esse vento Deus vai repreender As barreiras hoje vão se romper A vitória já é sua pode acreditar Eu já dei gratão na glória Comecei a louvar Você falou que estava só Em meio a multidão Mas o Senhor tem te guardado Na palma da mão E quem falou que você jamais Eu seria Vai saber que o mais Deus É maioria Você mais Deus É maioria É maioria Eu posso ver o inimigo correndo E pela fé já vejo anjos descendo É hoje o dia pode comemorar Sua vitória acabou de chegar E quem falou que este era o teu fim Vai contemplar a mão de Deus sobre ti Em tua mesa vai ter que se assentar A tua história hoje Deus vai mudar Esse vento Deus vai repreender As barreiras hoje vão se romper A vitória já é sua pode acreditar Eu já dei gratão na glória Comecei a louvar Você falou que estava só em meio a multidão Mas o Senhor tem te guardado na palma da mão E quem falou que você jamais Eu seria Vai saber que o mais Deus É maioria Você mais Deus É maioria Você mais Deus É maioria Você mais Deus É maioria Eu sou quem muda as estações Sou o rei de todas as nações Sou quem trabalha e não se cansa Sou o maior Ninguém me alcança Eu sou o guarda de Israel Sou quem pode dizer Sou fiel Faço o que quero e não vou preso Eu sou o último e o primeiro Eu sou o lírio dos vales Sou a trindade mas sou um Eu sou o real Não sou miragem Irmão Pois não sou qualquer um Eu sou o Deus Da igreja Por ela eu venço a peleja Em todo lugar eu estou Meu nome é já Eu sou o que sou Sou o que sou Sobre o universo Sou o que sou Sou o que sou De longe e de perto Sou o que sou O ar que respira Sou o que sou Sou a própria vida Sou o que sou Toda glória me resta Sou o que sou Aqui nessa festa Sou o que sou Sou o que sou Sou o que sou Antes que o mundo existisse Eu sou Antes que o mar vermelho abrisse Eu sou Antes que o grande sol nascesse Eu sou Antes que o homem me conhecesse Eu sou Antes que elegessem reis da terra Eu sou Antes de começar essa festa Eu sou Antes que a ciência se avance Eu sou Antes que o inimigo se levante Eu sou Eu sou Eu faço Eu quero Eu tenho Eu posso Eu vejo Eu sinto Eu pego Eu mando Desmando Eu mudo de lugar Pego o menor de paz Põe em cima pra reinar Eu faço Eu mato Eu traço Eu ajo Eu salto Eu encho Eu faço Derramo a minha glória A minha graça e meu poder É só me adorar pra ver o que eu posso fazer Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou Sou o que sou, sou do universo Sou o que sou, tão longe de perto Sou o que sou, o ar que respira Sou o que sou, sua própria vida Sou o que sou, toda glória me resta Sou o que sou, aqui nessa festa Sou o que sou, sou o que sou, sou o que sou Antes que o mundo existisse, eu sou Antes que o mar vermelho abrisse, eu sou Antes que o grande sol nascesse, eu sou Antes que o homem me conhecesse, eu sou Antes que elegessem reis na terra, eu sou Antes de começar essa festa, eu sou Antes que a ciência se avance, eu sou Antes que o inimigo se levante, eu sou Eu sou, eu faço, eu quero, eu tenho Eu posso, eu vejo, eu sinto, eu pego Eu mando, desmando, eu mudo de lugar Pego o menor de baixo e ponho em cima pra reinar Eu faço, eu mato, eu traço, eu ajo Eu salvo, batido, eu eixo, eu passo Derrama minha glória, minha graça e meu poder É só me adorar pra ver o que eu posso fazer Eu sou o que sou 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 Ele era só um menino A frente daquele gigante No ponto de vista humano Davi morreria ao primeiro instante Porque na lógica do homem O maior vence o menor E o mais fraco Sempre acaba lá no pó Quem olhava praquele cenário Dizia está tudo perdido O menino jamais terá chance Contra esse gigante Tão forte e temido A vida é seu A vida é seu Aquele vale Com muitos desacreditar Mas quando venceu Foi aplaudido O fiado Essa história se parece com a sua Quantas vezes alguém fala por aí Que o gigante em sua vida é tão grande E o melhor que você faz é desistir Mas não desista porque Deus está brandando E vai soprar seu nome em todo o universo Muita gente vai ficar surpreendido Quando vê na sua vida Deus fazer sucesso Quem não acredita que você não acredita que você consegue Vai sentir o gosto amargo da decepção Vai te ver trilhando na unção de Deus Aplaudido pelo rei e pela multidão Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Quem te viu gemendo vai te ver cantar Quem te viu na prova vai te ver na bênção Quem te viu no anonimato vai te ver riar Quem te ver verá Quem te ver verá Deus mudar a tua história Quem te ver verá Quem te ver verá Quem te ver verá Deus te entregará a vitória Quem te ver verá Se a história se parece com a sua Quantas vezes alguém fala por aí Que o gigante em sua vida é tão grande E o melhor que você faz é desistir Mas não desista porque Deus está brandando E vai sobrar seu nome em todo o universo Muita gente vai ficar surpreendido Quando vê na sua vida Deus fazer sucesso Quem não acredita que você consegue Vai sentir o gosto amargo da decepção Vai te ver trilhando na unção de Deus Aplaudido pelo rei e pela multidão Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Quem te viu gemendo vai te ver cantar Quem te viu na prova vai te ver na bênção Quem te viu no anonimato vai te ver brilhar Quem te ver verá Quem te ver verá Deus mudar a tua história Quem te ver verá Quem te ver verá Deus te entregará a vitória Quem te ver verá Quem te ver verá Quem te ver verá Quem te ver verá Deus mudar a tua história Quem te ver verá Deus te entregará a vitória Quem te ver verá Quem te ver verá Quem te ver verá Deus mudar a tua história Quem te ver verá Quem te ver verá Deus te entregará a vitória Quem te ver verá Quem te ver verá Deus te entregará a vitória Deus te entregará a vitória O vento forte tem soprado O vento forte tem soprado O medo quer te sufocar A noite escura te apavora O sol pra ti não quer brilhar Não vejo mais O sol pra ti não quer brilhar Não vejo mais o seu sorriso Parece que o sonho acabou Estão no copo os seus projetos A esperança terminou Mas lá vem Ele na estrada Em sua casa vai chegar Vem pra ressuscitar seus sonhos A pedra não vai segurar Ele te chama pelo nome Vem para fora, amigo meu A história não termina assim Tu és meu filho, eu sou teu Deus Ressuscita, ressuscita A esperança que morreu Ressuscita, ressuscita Eu sou Jesus, filho de Deus Amigo seu, amigo seu Amigo seu Mas lá vem Ele na estrada Em sua casa, vem pra ressuscitar Ressuscita, ressuscitar seus sonhos A pedra não vai segurar Ele te chama pelo nome Vem para fora, amigo meu A história não vai segurar A história não pode terminar assim Tu és meu filho, eu sou teu Deus Ressuscita, ressuscita Ressuscita, ressuscita Eu sou Jesus, filho de Deus Ressuscita, ressuscita Eu sou Jesus, filho de Deus Eu sou Jesus, filho de Deus Ressuscita, ressuscita Ressuscita, ressuscita Ressuscita, ressuscita Amém